E olha, nesta semana, Balneário Camboriú recebeu a quinta escala de transatlântico. Foi o último navio a parar no município neste ano de 2017. Os passageiros desembarcaram de uma forma diferente. Mais de duas mil pessoas puderam conhecer a cidade, que nesta temporada de verão entrou oficialmente na rota de cruzeiros marítimos. Mas vamos ver de que forma que eles desembarcaram no mar. O último navio a parar em Balneário Camboriú neste ano ficou a um quilômetro de distância da orla. Os turistas desta vez não vieram em pequenos botes. Chegaram trazidos por dois barcos piratas. Ao chegar no atracadouro, uma recepção diferente com direito a piratas e, claro, muita animação. Sim, porque esse povo gosta de pirata. A gente tinha medo de pirata, agora gosta de pirata. E ele chegou animado, né? Cadê o grito da galera? Quem estava na orla da praia central de Balneário Camboriú pôde ver o navio que trouxe 2.653 passageiros. Desembarcaram principalmente turistas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A dona Maria Aparecida veio com a família e adorou a recepção. Nós vamos passear agora para conhecer. Eu já vim uma vez com a turma e agora estou vindo de novo. Muito bom, gostei. A família está animada? Quem chegava já ganhava um roteiro com as opções para aproveitar um dia na cidade. Opções que não faltam por aqui, até mesmo para um dia nublado. E o turista, assim, que desembarca em um navio aqui em Balneário Camboriú, ele tem uma série de opções de passeios. Ele pode andar de bondinho aéreo, de bondindinho que circula pela cidade. Tem ainda ônibus panorâmico. E uma novidade também é o passeio de tuk-tuk. Isso aqui, olha só. A gente entra, cabe duas pessoas. É um passeio que custa 50 reais. E olha, dá para conhecer toda a orla em um passeio divertido. Vamos lá, então? Vamos lá. Tchau, gente. Muito linda a cidade, né? Muito linda. Estamos pensando, assim, em fazer um passeio que tem um trenzinho, periférico. Então vamos curtir. De cara já vimos ali o teleférico e já estamos com vontade de dar uma olhada de cima da cidade, né? Para saber para onde ir. E tem mais navios programados para chegarem em Balneário Camboriú nessa temporada, que começou agora. Ao todo vão ser 20 escalas. E o próximo transatlântico a parar na cidade chega no dia 3 de janeiro. Só foi elogios. Segundo o comandante, nos melhores desembarques por escunas do mundo. Acreditamos hoje que tem 2.653 passageiros, acreditamos que vão desembarcar mais de 2 mil pessoas. Isso é um saldo muito positivo, porque as pessoas passam o dia consumindo, o dia aproveitando a nossa cidade. A gente realizou uma pesquisa e mais da metade dos turistas que chegam de navio não conheciam Balneário Camboriú. E 98% pretende voltar para a cidade. Olha, muito legal. Essa é a nossa região. Estão todos bem-vindos, com certeza. Serão bem recebidos aqui, tanto em Itajaí quanto no nosso litoral, como um todo. Estou falando de Itajaí, mas Balneário Camboriú, Navegantes, Penha, Pissarras, Barra Velha, para o Sul, para Bombinhas, para Itapema, para Tijucas, para Porto Belo, para a capital do Estado. Todo o Sul do nosso país é lindo, maravilhoso. Esteja muito bem na nossa região. Tomara que você se sinta à vontade. Tomara que você curta a nossa região, sendo bem recebido e que retorne sempre.